Ok, a primeira coisa que eu vou acertar é... Vou acelerar aqui, lá até o oeste. Vou botar lá a guia para mais. Eu só vou acertar. Primeiro vou tomar foto para que se vea o antes e o depois. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aí para ir cortando. Vamos lá. Vamos lá. Even though I'm going to put that brown barrier on the landscape job that I'm going to do, I personally always like to spray weed control first to kill all the weeds underneath. Then put the barrier on top. Isso me dá um ano mais de 2 ou 3 meses de garantir que não tem árvore antes que os árvores começam a crescer dentro da pílula E depois, eu coloco a pílula e a roca no top E quando eu môo a pílula, tudo que eu tenho que fazer é a pílula da roca e é isso A pílula é uma tígera assim, mais normal, é porque eu tenho que levantar toda a pílula E aí 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 Olha na máquina, eu acho que está aí, na máquina Aí é onde está o arco E aí E aí Obrigado. Obrigado. ... ... ... They sell these pens ... ... ... ... ... They're made out of metal. E o que eu faço é, para que eu deixe o cobrado, eu coloco em cima e coloco em cima, porque é meio que vindo. Você pode ter 75 de esses por 10 dólares. Eu me vou limiando Porque essa ferramenta é fácil Até que chega Veja que ainda falta Não tem que ser exato, exato A ver, deixa eu... E o teatro esse... O corta Ves por que não tem que ser exato? Imagina que com o outro Não se corta, mas é porque tem o outro Aqui é Já que tem o outro aí Cogemos os dois filhos Tem que ser um momento Então, vou usar alaudir Nós vamos nos rodar dos vigóus. Agora, vamos nos rodar dos vigóus. Vamos nos rodar dos vigóus. Então coloque um aqui e coloque um aqui e coloque um aqui Ok, já Vamos estirando Vamos estirando um pouco Vamos estirando um pouco Vamos estirando um pouco Um um pé Para ir mais ou menos jogando Quanto é que faz falta ir para ir para o outro E depois, corta assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver . 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 Se se estira mais de a porta, você vai ter um doble aí. 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 Vamos fazer o mesmo, agora a diferença é, vamos fazer o mesmo, mas esta vez, eu fiz assim para as esquivadas. Vamos fazer o mesmo, então vamos fazer a luta do papel, vamos fazer o mesmo, vamos fazer o mesmo. Não, não é só para as esquinas. Vamos bem. Não pode tirar tanto. Coge ele e corte ele. Não, tem que subir um pouco. Deixa eu olhar para o outro lado. Não importa se pisa. Mas ou não, porque... Aí. Se põe até aí. Põe como vinheta. Deixa eu pegar aqui. Antes eu coloquei a pedra, a mesma pedra. Antes eu coloquei a 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 pedra. Eu coloquei a pedra. E aí 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 E aí